Então, a alma, essa pré-consciência, é a origem da consciência humana. E animais, isso é extinto, né? Na dualidade, gente, a gente escolhe a polaridade que a gente vai vibrar em hertz, positivo ou negativo. E que é isso que a gente faz na técnica hertz, reprogramar a tua frequência vibracional, sair do caos e ir pra ordens. Pra ordens, sair da escassez e vai pra prosperidade, você já entendeu qual é o processo. Mas você vai entender a parte mais linda disso tudo. Todos nós nascemos com potenciais. Nós somos diferentes um do outro. Como assim? Todos nós temos potenciais. Todos nós nascemos com amor, com alegria, com esses potenciais. Com tristeza, com raiva. Mas nós somos diferentes um do outro. Arthur é diferente da Laura, eu sou diferente da minha irmã. Por quê? Feche o olho pra você ouvir mais uma grande chave. Porque você recebeu do Criador de tudo que é livre-arbítrio. E aí, eu tenho a consciência de escolher entre o bem e o mal, entre o caos e a ordem, entre o lixo e a felicidade. Então, você escolhe permanecer onde você está agora ou tomar uma decisão que você pode mudar a tua vida. É livre-arbítrio. Potencial infinito você tem. Você nasceu com um sentimento de alegria, com um sentimento de amor, com um sentimento e potencial de mudar a tua história. Mas você tem o mesmo potencial pra destruir a tua vida. Então, o que é a base de tudo? Consciência. Se eu tenho consciência de que isso está correto, eu mudo a minha história. Se eu tenho consciência de medíocre, eu vou ser um idiota a vida toda. Ponto final. E se você é um idiota, você está no lugar errado, porque está perdendo teu tempo. Deve estar assistindo uma novela. Está perdendo tempo. Não faz sentido, gente? Você tem potencial infinito, está aqui provado. Nós temos, nós todos temos os mesmos potenciais. Você nasceu com o mesmo potencial que eu tenho. Fez sentido o que eu falei até agora ou eu falei grego? Todos nós temos o mesmo potencial, mas somos diferentes. Porque quando eu passei pela pior dor da minha vida, quando eu tinha todos os pilares da minha vida totalmente destruídos, eu tinha o mesmo potencial de todos os outros oito bilhões de pessoas na face da Terra. Mas eu tenho o livre-arbítrio de escolher ser vítima dessa história ou escolher essa história, transformar essa história na história que eu vou contar sobre a minha vida e ser admirada e aplaudida por milhões de pessoas. Você tem a mesma escolha para fazer. Você vai continuar sendo vítima dos teus atores? Você percebeu que você deu o poder, o pedestal, o troféu para eles, dizendo, está aqui a minha vida nas tuas mãos. Eu te dou todo o meu poder, porque eu sou um nada. Eu sou um coitado. Eu sou uma coitadinha. E aí, mesmo assim, eu vejo algumas pessoas que vão dar mensagem depois. Elaine, eu entendi tudo. Eu achei incrível o que você falou, mas... Mas o meu marido, ele não... Ele me humilha, ele me agride, ele não acredita em mim. Hum, que lindo, né? E por que você continua ali? Não, porque eu não consigo sair, porque não sei o quê. Desculpa. Historinha. Historinha. Mais o quê? Vai continuar... Ok, vamos lá. Vai. O que mais? Mas o quê? Tudo é historinha. É tudo a tua historinha. A historinha que você precisa viver. A historinha que você precisa passar para te tornar o que você veio ser, fazer e ter. Porque se você não tivesse essa pessoa incrível na tua vida, que graça teria? Você iria morrer sem saber o que você veio fazer. É exatamente essa dor que você precisa sentir para criar a energia e a força que você precisa para passar por cima disso e chegar onde você precisa chegar. Tudo é historinha. Eu poderia te contar o seguinte, nossa, mas eu não tenho dinheiro nem para comer, eu estou aqui com as crianças sozinha, ninguém me ajuda, eu estou sozinha, eu não tenho ajuda de ninguém, eu não tenho como trabalhar, eu tenho um filho hospitalizado, eu tenho uma filha pequenininha amando no peito, eu tenho uma outra filha que eu tenho que levar para escola e eu não tenho nem o que dar para comer para essas crianças e como é que eu vou trabalhar, eu estou aqui sozinha. Historinha, historinha, historinha que eu contei para mim durante muito tempo. É exatamente no meio desse caos que você continua andando. É exatamente no meio disso, todas essas historinhas que você está contando para você, te convencendo e está tudo bem porque você tem desculpas, tudo está acontecendo, uma sincronicidade perfeita. É essa história, é essa história que me tornou a mulher que você está olhando com todo o conhecimento que você está passando. Eu precisei passar por aquela história lá para ser quem eu sou hoje. Viu como é historinha? Só que tem um detalhe, eu tive livre-arbítrio e eu poderia estar lá até hoje, eu poderia estar lá vivendo com mil reais por mês. Nesse sentido? É escolha, você escolhe, você tem livre-arbítrio, você recebeu esse poder, só que a escolha consciente vem com o despertar da consciência. Agora eu entendi, uau, é isso, eu escolho entre o bem e o mal, eu escolho entre a prosperidade e a escassez e aí algumas pessoas vão dizer, mas eu não tenho nem o que comer, eu não tenho dinheiro para ver minhas contas, eu devo mais de um milhão, não interessa, eu devia isso também e eu dei a volta. Eu dei a volta quando eu não tinha um pão para comer, mas eu entendi o processo. Eu abri a minha geladeira, ela estava vazia e não era eu que precisava comer, eram três crianças, além de mim, que muitas vezes não tinham o que eu comer. E eu lembro do meu filho perguntar, mamãe, você já comeu? Já, mas eu não tinha comido, porque não tinha para mim. Se eu comesse, faltaria para eles. Então, não é um treinador que está aqui falando de teoria, falando para você o que nunca passou. O que me dá autoridade de falar tudo isso é porque eu não somente estudei, eu não somente sou muito bem preparada profissionalmente, cientificamente, mas o mais importante, eu fiz o processo, eu fiz o caminho. Eu sou exatamente a pessoa que não tinha o que comer e eu tinha que vibrar com todas as minhas células que eu era rica, porque eu entendi o processo básico. Eu só posso ter riqueza se eu vibrar riqueza. Fórmula, um mais um é dois. Uau! Um mais um é dois. Eu nunca vou ter riqueza vibrando pobreza. Mas o grande instinto da questão é, durante muitos anos, o meu pensamento era positivo e o meu sentimento era caos, miséria, falta. E nunca ninguém me falou o processo da criação da realidade. Eu não encontrei isso em nenhum livro naquela época. Vocês encontram isso em todos os meus livros. E aí, eu piorava, eu piorava, eu piorava, porque eu estava criando mais caos. Por quê? Porque 90% dos meus comportamentos diários eram inconscientes. Estavam criando, fabricando mais contas, mais dívidas, mais angústia, mais pobreza, mais falta. Necessidades básicas não estavam sendo atendidas. Tamanho e desespero que eu passava. Entenderam? E é isso que eu aprendi. A alinhar pensamento, sentimento e universo. Corpo, alma, espírito. Mente consciente, mente inconsciente, mente cósmica. Totalmente interligado com o pré-consciente, que é a quarta mente das seis mentes que eu ensino no holococriação. E aí, você entende o porquê do sucesso, dos milagres que todos os dias acontecem com os nossos alunos. Milagres científicos, porque eles aprendem a criar os seus milagres de forma científica. Porque milagres não existem. Existem, mas existe algo que você precisa sentir para que o milagre possa acontecer. E aí E aí E aí E aí E aí